No Fulgor São espelhos de encantamento os pedaços de sentimentos que já não podem voltar Os meus dias são quebrados por outros, são assombrados como triste maldição Os meus dias são quebrados por outros, são assombrados como triste maldição Fantasmas falam de ti, das ilusões que eu vivi do toque da tua mão Fantasmas falam de ti, das ilusões que eu vivi do toque da tua mão E a cada amor que chegue dou-me na maior entregue na ânsia de te encontrar E a cada amor que chegue dou-me na maior entregue na ânsia de te encontrar Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar E a cada amor que cheguei teu rosto em toda a gente que amar E a cada amor que chegue dou-me na maior entregue na ânsia de te encontrar E a cada amor que chegue dou-me na maior entregue na ânsia de te encontrar Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar Meu corpo é fogo posto, mas sempre verei teu rosto em toda a gente que amar